Não, pra mim não precisa falar assim, né? Sabe que eu amo você. O que é isso? Não, é que eu quero deixar o pessoal, é que eu quero deixar o... Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Trazão pra vocês mais um vídeo e bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Por que, gente? Porque vai ser uma trollagem que eu vou fazer com todo mundo aqui da casa. Exatamente. Seguinte, o pessoal tá lá embaixo me esperando pra gravar. Só que eu falei que eu tinha que fazer uns negócios aqui em cima e tal, né? E eu já ia gravar. Quando eu chegar lá, eu vou fingir que eu tô recebendo um telefonema. Eu vou atender e vou ficar falando como se fosse uma namorada minha. E aí, depois, quando eu desligar, eu vou falar pra eles que eu estou namorando outra pessoa. Meu Deus do céu! Gente, eu quero ver qual que vai ser a reação do pessoal. Por quê? Porque eu, tipo, acabei de sair de um relacionamento, né? Então, tipo assim, sei lá, é difícil você pegar e já engatar em outro. Mas, eu também já falei pro pessoal que, tipo, agora eu quero ficar solteiro, quero ficar na minha, quero ficar de boa e tal, né? Sem me relacionar, sem namorar e tal. Então, eu tenho certeza que eles vão ficar sem entender absolutamente nada a hora que eu falar que eu tô namorando, entendeu? Então, essa vai ser a trollagem. Eu quero pedir pra você deixar o seu like. Cem mil likes é a meta. Cem mil joinhas, tá bom? Rebenta aí de like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo, tá? Não percam por nada. Só vídeo massa, só vídeo top. Fiquem ligadaços aí, tá? Em tudo, 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 tudo. E lembra de seguir aqui nas redes sociais. Segue, 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 segue. Pra você ficar ligado em tudo, pra você ficar sabendo de tudo. Fechou? É nóis demais. E agora, galera, bora lá. Vamos ver como que eu vou conseguir gravar isso. Eu tô pensando em abrir a janela porque já tá de noite e deixar a câmera escondida ali. Vamos tentar, bora lá. Galera, seguinte. O pessoal tá ali. E aí, eu vou chegar agora com o celular já falando. E aí é isso, vamos lá. Pode ir. A Laís, ela é um drama puro, né? Você tá sabendo, né, gente? A gente pode ir. Se ela é um drama puro, você imagina ela com o namorado dela. É um drama, um drama. Ah, tem que ir, tem que esperar acabar essa pandemia. Ah, mas... Ah, não, já tá certo. Nossa, você tá certo. Já tá certo, isso. Você tá certo o quê? E aí, Pedro Afonso? Não. Não, não, não. Não, até mesmo precisa falar assim, né? Você sabe que eu não vou assim. Ah, Pedro! Não, tem alguém que chove. É o pessoal, o pessoal. Você só aqui tá gravando. Achou? Achou? É o João, meu irmão. Alô! Aí, ó. Ele tá zoando aqui. Eita! Ai, agora você vai ficar com ciúmes. Não, tá zoando, tá zoando aqui. Calma aí, um minuto. Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, tá, tá. Ele vem conversar também, não é o que a gente fala, não. O que é isso? 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 Eu não sei. Eu vou me verificar. Curiosa, meu. É o menino. Volta aqui! A gente vai escolar! Ah! Ai, eu tô me querendo subir. Ai, eu quero ver! Ah, eu quero ver! O que é, eu vou me... O que é, eu vou ver? Cara, eu vou ver. Cara, eu sou louco, velho. O que é isso? O que é isso? Ele falou, não, tá lá na porte. Eu amo? Ele falou, não, tá lá na porte. E ele falou, né? Vocês estão doidos. Chorar na mata! O que é? Ô, na roda! Ô, na roda! Ô, na roda! O que que é? Calma, olha o boneco! Caraca, velho! Eu estou namorando! É! Tô namorando uma menina! Nossa senhora! São Paulo! Conta tudo, velho! É brugueira, é youtuber, o que que é? Não, eu não preciso ser pra isso! A história é o que? Ela não usa o medo! Ela é estuda, ela faz direito, velho! Ela faz direito, velho! Ela faz direito, velho! Não, porque eu tô conversando com ela há pouco tempo! Ah, te amo! E tá namorando já? Ué, como que faz? Não conhece a pouco tempo e namora! Eu nunca vi! Ê! Não, pode! Mas eu tô estranho porque ele não contou! Porque eu achei que você... Traz esse telefone aí! Mostra a foto pra gente! Matos! Quero te comunicar! Quero foto! Quero foto! O que queremos? Foto! Quando queremos? Agora! Ê! Nossa, isso é muito parra, velho! O que é? Deixa a gente ver quem é a gata! Aqui, ó! Ela me lembra uma atriz! O que você tá assim? É! É! Meu Deus! Ela me lembra uma atriz! Ela é muito bonita! Ela é bonita! Ela vem cá? Vem cá! Você desmaiou! Eu tô passando mal! Você conhece ela? Não! Tu passa aquela atriz de olho azul? É! Tem que lembrar o nome lá daquela novela? Não! Eu nunca me falo! Eu sei o que é que você tá falando! Sabe a Ana Paula Arósio? Acho que é ela! Ana Paula Arósio? O que vocês estão falando? Bavarotia? Não! Mas enfim! Ela é de São Paulo e... Quando começou? Quando a gente começou a namorar? Ah! Ah! Eu tô chateada com você! Por quê? Porque ele também conta tudo! Ele não contou isso! Mas é que, velho! Isso é muito... Muito íntimo, velho! Tipo... A gente não se viu antes dela! É muito íntimo! É muito íntimo! É muito íntimo! A gente não se viu antes dela! Deixa eu pegar agora pelo celular! Gente, alguém conta pra ele! Pessoal! Ué? Nossa! Que péssimo! Péssimo! Não! Péssimo! Amigo! Vem aqui! Amigo! Você quer tomar pedido? Tá feliz? Muito! Muito na pele! Nossa! Eu amo! Tá de boa! Sério! Eu não vou ler a vida, eu acho! Meu Deus! Sério! Sabe quando aquela coisa... Meu! Que dá aquela conexão, assim... Que você olha e fala assim... Nossa! É a mulher da minha vida! Eu... Nossa! Nem fiquei com ela! Mas eu já... Já sei que... Cuidado pra não chamar! Tipo assim! Tipo assim! Nem conheço, mas já considero pacas! É isso! Cuidado pra não chamar! Ela ficou por ciúme, né? Que eu ouvi! Quem? Ela! Ela ficou por ciúme, vocês ficarem gritando! Ah! Mas aí também não dá! Ah! Mas aí você já usa ela! Além de falar, a gente é amigo! Exatamente! Mentira! É mentira aí! É mentira! 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 É mentira! Mentira! É mentira! Mentira! Amélia! Amélia! Gabi! Emília! Eu gosto de Gabi! Eu gosto de Gabi! Gabi é o nome bonito! Gabi. Gabriel e Gabi. Top! Agora! Eu quero saber mais uma coisa, ela vai vir pra cá, só que tipo assim, tem que respeitar 40 anos, né? Sim, eu sei da 40 anos, quero saber se ela vai conhecer a gente, se ela vai conhecer a gente! Óbvio, você acha que eu não vou apresentar vocês pra ela? Ai, que massa! Você fala como se a gente fosse a família do Pedro, né? Vocês são minhas amigas? Eu sou sim! Vocês são minhas amigas? Ai, eu sou muito feliz por você, Ju! Ai, eu também! Ai, a gente já pode marcar um churrasco com ela! Um churrasquinho de caralho! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Se você tá feliz, a gente tá feliz, é isso que importa, é isso aí! Eu tô de lado! Eu amo! Cadê? Parece que eu tô doando, tá? Olha aí, eu pulando Nossa, eu falei, o que é isso? Eu tava sonhando, tava gravando Nossa, Pedro Tô gravando, é só brincadeira Nossa, Pedro Eu tava pegando o negocinho aqui pra ouvir as coisas Nossa, eu tava muito feliz Mas porém chateado que você não tinha me contado ainda Mais feliz Eu Escutem o que eu estou falando Escutem o que eu estou falando Eu Não vou Ela não vai namorar Não fala Não fala, não fala Para de falar isso Não, eu estou no meu momento solteiro E eu sou um cara difícil Então Faz sua propaganda pra galera Eu acho que isso é o que eu fazer Ele quer fazer propaganda Bebê, você que está aqui Eu estou solteiro Porém Sou um cara muito difícil Sim É qualquer pessoa que consegue chegar e me conquistar Sim Mas se conquistar, bebê Saiba que será pra sempre Nossa Espera aí Espera aí, deixa eu fazer o meu comentário O que é isso, velho? Por que você tirou uma cola do seu bolso? O senhor carrega uma cola Não está colando Ai, não está funcionando Aqui Ai, não colou não Nossa Por que ela faz isso? Ela é muito estranha Eu carrego uma cola no meu bolso Eu posso precisar a qualquer momento, né? Você carrega uma cola no seu bolso É claro Você sabe que o pior de tudo é que ela nem imaginou que isso ia acontecer, né? E ela criou a piada, assim Provavelmente ela já estava esperando fazer isso aqui Ah, certeza, gente Ela já estava preparando a piadinha dela Enfim, galera É isso É só brincadeira, tá? Só brincadeira Não estou namorando E é isso Mas você viu que a gente ia ficar feliz Não, vocês foram fofos Vocês foram muito fofos Então, é isso Regaça esse vídeo de like Deixar muito, 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 muito joinha aí Ai, que lindo É, então Se tiver 100 mil likes Como se tivesse uma Gabi na sua vida 100 mil likes vai ter uma Gabi 100 mil likes sem 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 Gabi 100 mil likes é isso Com Gabi Tá? Se inscreve no canal Não precisa não perder nada Ativa o sininho para receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Esses são os horários Lembra de seguir a gente aqui Segue, 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 segue Para você ficar ligado em tudo Beijo para vocês Valeu, falou E tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São muitos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Para vocês poderem assistir Sobe de massa Sobe de top Clica aqui é nóis Gabi